De abordagem, nós viemos, nós estávamos patrulhando, né? Nós estávamos patrulhando, e numa sexta-feira, normal, até então tranquilo, nós saímos da nossa unidade e começamos a fazer alguns serviços de rotina que nós fazíamos na rua. E nós fomos passando por uma ruazinha morta, uma ruazinha que ela dava acesso, essa rua dava acesso a uma zona, dentro dessa zona norte, para um local que quase a polícia não passava, ali pelaquela parte da Candelária, lembra? Sim, sim. E numa dessas aí, nós estávamos em patrulhamento, nós estávamos passando em um local, e no sentido contrário passou um carro, um veículo do nosso lado. E ele cruzou a gente bem em cima de um quebra-mola. E quando ele cruzou, passou do nosso lado, o Salazar estava na pilota, né? Ele olhou assim, cara, esse carro aqui, meu irmão... Na verdade, ele só olhou. Aí eu olhei também para ele assim, eu falei, vai para cima, vamos abordar esse carro. O carro todo fechado, né? Eu falei, meu irmão, vai para cima aqui, essa rua aqui... Difícil esse tipo de carro passar aqui, vai para cima, retorna. Ele retornou, pá... Aí nós começamos a tentar fazer uma aproximação. Nessa tentativa de aproximação, o motorista do veículo, né? O vagabundo, ele observou e ele já começou já a querer já se sair, imprimir uma fuga e tal, entrar perto dos outros carros, né? Para poder ver se ele conseguia sair. Só que ele pegou para o lado errado. Ele pegou bem para frente da... Ele pegou numa rua que estava bem... Que tinha engarrafamento. Estava de frente para o DIP. Bem na frente da delegacia, onde nós trabalhávamos. E o engarrafamento estava grande, né? Ele parou, cara. Quando ele parou, ele já acionei a sirene, né? Acionei a sirene, o Salazar ligou as luzes da viatura e tal. Para, para, desceu da viatura, para. E ele já, de lá, de dentro, lá, efetuaram um disparo de lá. Eram dois. Bem na frente da delegacia. Aí começou a trocação. A princípio, quando eu escutei, quando eu fui saindo, eu escutei o disparo, ele fez o disparo, eu já saí da viatura e já... Espera aí. Fui, fiz o disparo no pneu do carro dele, né? Porque eu não estava vendo nada dentro do carro. O filme do carro dele todo fechado, não conseguia ver nada. E o Salazar aqui. Aí eu fiz um disparo, pá, furei o pneu do carro dele. Aí o outro policial foi, pá, fez o disparo também aqui. Eu furei os dois pneus do carro dele, lateral. Como tinha vários carros na frente... A gente estava com medo de acertar o inocente. Isso. E eu fiz os disparos para o chão, para a roda do carro dele. Furei os dois pneus do carro dele. Porém, ele engatou uma ré. Ele conseguiu afastar o carro dele da nossa... Ele tomou uma distância para poder ele sair. Lembra? Ele encostou o carro dele na minha viatura, na viatura que eu estava dirigindo. Deu uma ré que afastou a nossa viatura. Para poder dar um espaço para ele passar pelo lado do ônibus. A gente continuou na perseguição, né? E aí ele desceu a Timbiras, né? Com os pneus tudo furados no acompanhamento. Jogou a droga. Não, a gente não sabia ainda. A gente não sabia. A gente viu só um monte de jornal voando assim. Foi. Aí a gente continuou o acompanhamento, ele fez outro disparo. A gente encheu o carro dele de bala. Encheu o carro dele de bala mesmo. Se tu visse, tu ia falar, não, mano, morreu todo mundo dentro desse carro. Não acertamos nem um tiro nele. Foi bagulho de hoje. E o parabrisa todo furado. O painel dele furado de bala. Foi, foi mesmo. Furado de bala. E o cara de alta periculosidade mesmo. Quando a gente pegou o cara, meu irmão, olha quem é mesmo. Encheio de advogado para soltar ele. E aí, como houve esses tiros na frente da delegacia, o delegado, junto com os investigadores, entraram na viatura e foram atrás da gente. E aí, quando a gente conseguiu pegar ele lá embaixo, o delegado chegou depois e já estava detido com a gente. E aí que a gente veio subindo, a gente só falou assim para o delegado, né? Doutor, voou alguma coisa, ele jogou alguma coisa bem aqui nessa curva. E tinha, e eu me lembro como se fosse hoje, eles tinham cortado as árvores, estava cheio de árvore caída lá. Estava rodada no chão. É. Várias. Várias. Aí eu só falei bem assim para o doutor. Doutor, eles jogaram alguma coisa bem aqui, ó. Bem aqui. Aí eu fui embora. O doutor parou lá com a equipe dele. O doutor chegou lá com um quilo de droga. Está aqui, ó. O que eles jogaram? Um quilo de droga. Eles foram para penitenciar, os dois. E esse cara, ele já estava sendo monitorado pelo setor de inteligência da polícia. Já há um tempo atrás. E ele, como o Sandro Salazar relatou aí, ele, vamos dizer assim, ele ocupava uma situação de... Ele ocupava um cargo... Comando. Isso, é. De liderança. É. Ele ficou um tempo preso, ele ficou um tempo na cadeia, tipo uns oito, nove meses, né? E aí que ele saiu, depois, ele caiu com 300 quilos. No momento que a polícia civil foi abordar esse vagabundo, ele atropelou o investigador, quebrou a perna do investigador e teve fratura exposta, né? Foi, foi, foi. Quando a gente olhou, porra, esse bicho já está solto, olha o que ele fez com o cara. Mas prenderam ele. E eu creio que ele ainda está preso até hoje. Ele está sendo monitorado pela inteligência da polícia. Não ia demorar muito para eles colocarem a mão nele. Tanto é que quando nós prendemos ele... Todo mundo se assustou. Como que vocês pegaram, pô? Como que vocês pegaram? Quando nós colocamos a... Nós efetuamos a prisão dele, nós apresentamos na delegacia, chegou, acho que, uns dois equipes, né, da secretaria, para confirmar realmente a situação. Se era ele. Se era ele e tal. Mas nós prendemos assim. É por isso que eu... Sem saber quem era. É por isso que eu te falei aqui. A importância da abordagem. O cara abordar. Porque se não abordasse, ele ia passar despercebido, pô. Com aquela droga, ia deixar em algum outro canto. Então, na verdade, ele estava levando para deixar em algum local. Então, a importância da abordagem é você abordar, meu irmão. Aborda. Que só vai pegar se abordar. Não adianta. Não adianta você estar aqui e tal. Aí todo mundo falava bem assim para a gente, né? Você se prende muito porque vocês têm informação, não? Ninguém trabalhava com informação. Nunca. Primeiro que a gente não vai ficar dando número para ninguém. Número de telefone. Nosso telefone pessoal para informante, né? Depois a polícia pega esse informante e joga com os dois lados o informante. Joga com a polícia e joga com o vagabundo, pô. Vou ficar dando. E a gente abordava muito, né? O segredo era abordar, abordar, abordar. Então, o Kitson falou, porra, cada 10, 2, 3, dava bom. E nessa aí, porra, não deu nem tempo, né? Os caras já dispararam de dentro do carro para a viatura. E, porra, o contexto. Tu não sabe quem está dentro. Isso. Tu não sabe se é uma vítima ali. Pois é. Tem outros carros próximos. Tu não pode sair dando tiro, porra, né? É, em cima. Ainda assim, tu teve essa gracidade de parar a viatura. De parar o carro dos caras e não utilizar dando tiro no pneu. Não foi o suficiente. Não. Foram embora. Aí, o confronto foi evoluindo, né? O Salazar falou que vocês deram tiro para a cacete ainda. O cara ainda teve a sorte. É. De não pegar nenhum tiro. De não ser ovejado, mano. Pegou um disparo. Eu lembro que eu feitei um disparo. Que pegou no vidro traseiro do carro dele. Pegou no volante, né? No painel. No painel do lado, né? Bem perto do dedo dele aqui, assim. Passou para cima do ombro dele aqui. Um dos tiros. Não pegou nenhum nele. Então, assim. Você tem que... Aquilo que eu falei, né? Tem que estar preparado para aquela ação, né? Tem que estar preparado para aquela ação. E foi uma ocorrência que não dava nem para o delegado ter dúvida, né? Ele viu tudo. Não, ele foi na delegacia. Foi bem na frente da delegacia. E deu para escutar a trocação de tiro. Ele olhou e falou, porra, meu irmão. Vamos dar um apoio lá. E a equipe dele era... Ele era o titular da delegacia, se não me engano. E ele, automaticamente, de pronta, ele já foi dar um apoio. É uma das profissões mais difíceis que existe. É ser polícia. Entendeu?